Ele é um dos fundadores dessa empresa sensacional, que provavelmente vocês devem ter ouvido falar, chamada Zig. Eles acabaram de fechar uma rodada sensacional aí de mais de 100 milhões de reais. Eu falava sempre com meus sócios, que seria com o aplicativo, que, pô, seria essencial que qualquer pessoa tivesse no bolso, e sofrer um sequestro relâmpago. Que isso, irmão. Era um software meio novo de banco de dados, assim, que era muito promissor. Mas foi uma decisão ruim, assim, de usar uma coisa de promissão crítica, que era uma coisa meio nova, assim. Eu vi o quão era importante sair de você estar com seus amigos, você se divertir. E quanto isso faz falta, quanto é uma necessidade, e às vezes tão básica quanto, pô, quanto se alimentar, quanto você viver, porque senão você fica doente de verdade. Fala, galera do GigaCast. Estamos aqui hoje, mais um episódio. Mas antes da gente começar, eu queria falar pra vocês da MB Startups, patrocinador oficial aqui do nosso podcast. Basicamente, se você quer investir, mas não sabe pra onde começar, a partir de 100 reais na MB, você pode colocar dinheiro em projetos bem bacanas, inclusive, de pessoas que já vieram aqui no GigaCast gravar. Você vai lá, você investe, e aí, se aquele projeto, aquela empresa, der resultado, você também pode ter retornos financeiros. Então, olha essa oportunidade aí. Obrigado, MB, por estar com a gente. Você tá aí, tá querendo automatizar os seus fluxos internos da empresa, não sabe exatamente como fazer, já dado que você não sabe programar? Já ouviu falar da Gestor? Essa empresa de software no code permite você criar fluxos muito interessantes, muito rápidos, simples, sem precisar escrever uma linha de código. Dá uma olhada aí. Obrigado, Gestor, por estar com a gente. E vamos pra mais um episódio. Fala, galera que acompanha o GigaCast. Tamo aqui gravando mais um episódio hoje, com esse cara que, pô, conheci ele aqui ainda agora, a gente já trocou uma ideia, deu pra ver um cara super bacana, tô animado pra gravar esse episódio com ele. Ele é um dos fundadores dessa empresa sensacional, que provavelmente vocês devem ter ouvido falar, chamada Zig, que tá aí em muitas casas de balada, principalmente aqui em São Paulo, casa de festa. Tipo, cara, ele me contou aqui que são mais de mil casas fixas hoje que usam aquele cartãozinho que você coloca pra você comprar as coisas no bar, pra você comprar as coisas num evento, na festa. Ele também contou que já são mais de 5 mil eventos aí por ano que rodam a Zig. Eles acabaram de fechar uma rodada sensacional aí de mais de 100 milhões de reais. E, enfim, uma empresa que tá bombando. Ele vai contar aqui pra gente mais sobre isso, sobre a trajetória. Com vocês, o Davizão. Fala comigo, Davi, como é que você tá? Obrigado demais, obrigado, Renan, obrigado, Ale, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, batendo esse papo. Espero que seja bacana essa conversa. Mano, vai ser bacana demais, mano. Felicidade a nossa de ter você aqui. E, mano, você já falou com esse sotaque aí, você tava perguntando que você é da Bahia, né? Sou de Salvador, da Bahia, graças a Deus. Tô aqui morando em São Paulo há 7 anos, já longe de praia, assim, mas... Pô, coração que eu estou na Bahia, volto sempre que eu posso, né? A Zig começou na Bahia. O nome Zig vem de uma gíria baiana. Então, pô, não tem como não trazer um pouco da Bahia pra cá. Mano, com certeza, velho. E a Bahia é sensacional, né, cara? Realmente um lugar incrível. E, mano, praia também, pô, dá muita falta, né? Dá muita falta. E em São Paulo não tem. Dá muita falta. Respirar também é muito gostoso lá na Bahia. Respirar um ar mais curto. Respirar um ar de verdade, né? É muito gostoso também esse parque. Mano, tu tem uma pegada surfista, assim, também, ou não? Cara, eu já aposentei. Aposentei com 18 anos, quando eu perdi meu ombro. Andando de skate, machucada, ia desistir desse esporte. Eu achei agora só programação mesmo. Só programação. Você é o founder técnico, mais técnico? É, o founder nerd. Founder nerd. Exato. É normal, mano. Exato. Cara, que bacana. Eu não sabia que tinha começado na Bahia também a empresa. Como que é isso, assim? Tipo, vocês realmente deram a primeira iniciação, os primeiros eventos, as primeiras coisas foram lá, assim? Tudo foi lá, cara. Eu empreendo há muito tempo. Na verdade, a Zig não é a minha primeira empresa. Eu comecei a empreender com 19 anos. Eu odiei minha faculdade. E hoje você tem quantos anos, mano? 31. Não, mentira. 31. Mano, você parece mais novo, velho. 31 anos. 31 anos. Estou acabado já. Já não tenho ombro, não tenho joelho, já não tenho mais. Estou... Vários problemas de junta. Não, é 12 anos que eu estou empreendendo já. Minha primeira empresa existe ainda. A Cubos, o presidente do conselho. A Cubos a gente fundou várias empresas lá junto com outras pessoas fenomenais. E em 2016, foi muito engraçado. Porque quem teve a ideia da Zig foi o Carlos Lino, meu sócio gênio. Então, um abraço, Carlos. Salve para o Carlão. Salve para o Carlão, gênio. Um cara fenomenal. Foi o cara que trouxe cartão pré-pago para o Brasil. Um cara que estava nesse mercado de startup de VC há anos. Um cara que fez várias coisas muito legais aqui no Brasil. E... Cartão pré-pago para o Brasil. Cartão pré-pago mesmo. O primeiro cartão pré-pago é cartão... Sabe, cartão que você... Para você pagar tipo na maquininha, só que você tem um valor. Aqueles cartões que você... Cartão tipo de débito, só que você bota um saldo. Sabe quando você vai viajar, que você pega aquele cartão, que você bota um saldo e usa ele? Sim. Então, foi o cara que trouxe para o Brasil aqui esse modelo. É... E aí, pô, ele é muito, muito, muito inteligente. E ele é baiano também. Morou fora. Teve uma carreira super bem sucedida. E ele que teve a ideia da Zig, né? Ele teve a ideia da Zig e ele falou, pô, cara, quero fazer na Bahia. Porque quero levar um pouco minha terra. Pô, me formei lá, comecei lá. Quero ver se eu consigo levar alguma coisa de volta para Salvador. Você falou que ele morou nos Estados Unidos, mas, pô, ele fez curso fora também? Ele fez faculdade em Salvador, mas depois ele fez MBA em Chicago. Hum, animal. Fez MBA em Chicago, trabalhando em McKinsey um tempo. Foi, enfim, VC, banqueiro. Cresceu, fez carreira, foi mercado de VC. Trouxe cartão para a Epaco Brasil. Depois virou empreendedor, montou algumas startups também. E ele teve a ideia da Zig, né? Ele teve a ideia da Zig em várias coisas. Mas o principal é, pô, ele continua gostando muito de festa, como bombaiano. A gente gosta bastante de uma saidinha, de tomar uma cervejinha. E aí, ele foi numa festa, cara. E ele começou a ir numa festa que ele comprava umas fichinhas de papel, assim. Comprava aqueles tokens de papel que tinha e trocava essa ficha para o cerveja. Ele falou, cara, quanta informação que está perdendo aqui. Sim. Ó, experiência lixo que a gente está tendo, que eu estou tendo nessa festa. Não é possível que não tenha uma coisa melhor, cara. Não é possível que não tenha uma coisa melhor. E aí, ele falou, cara, vou fazer uma experiência para o baladeiro, para o cara que sai, para ter uma experiência melhor, que ele consiga pegar uma cerveja usando o celular, usando todas as tecnologias de pagamento que a gente tem hoje em dia. E aí, ele falou, cara, mas quero fazer isso na Bahia. Aí, ele foi para Salvador e a gente se conectou através de um amigaço nosso, Camilo Telles, que também é um mega empreendedor, também já fez Exit, antecipa XP, um cara muito foda também. E aí, o Camilo Telles conectou a gente. Na época, eu tinha a Cubos. A Cubos era uma software house. Então, a gente desenvolvia projetos para terceiros. E a gente tinha um modelo meio de venture builder, de criar negócios e virar sócio desses negócios. Interessante. E aí, o Carlos apresentou para a gente a ideia, né? Eu me apaixonei, me apaixonei. No começo da Cubos, eu falava sempre com meus sócios que a gente ia criar um Essential, que seria com um aplicativo que, pô, seria essencial que qualquer pessoa tivesse no bolso, senão a vida dela seria um pouco pior. E aí, quando eu vi a ideia da Zig, de você ter, entrar numa balada, você pegar uma cerveja, você sair sem pegar nenhuma fila, né? Que é quando você usa nosso aplicativo, que ele paga automaticamente. Eu me apaixonei pela ideia e comecei a tentar vender a Cubos e que a gente tinha a capacidade de criar isso para o Carlos. E aí, foi muito engraçado essa história porque a gente apresentou a primeira proposta para ele, para desenvolver. Para você desenvolver, né? Para desenvolver, é um valor fixo e tal. E ele falou, cara, eu não acredito nesse modelo. Software house, assim, tipo isso. Eu não acredito nesse modelo de você... Porque eu não sei ainda o que vai ser a Zig, né? Na época, ia ser para ser um aplicativo, mas eu quero, pô, ajuda para descobrir exatamente como é que vai ser. Eu quero algum modelo que seja mais interativo. Eu estava na reunião com ele e falei, cara, tem outro modelo que a gente faz. Mentira, mas... Soltou, né? Tem outro modelo que a gente faz aqui. A gente vai, pô, a gente vai com você montar um planejamento do próximo mês, só do que a gente vai fazer no próximo mês. Depois a gente vai trabalhar de 15 em 15 dias, desenvolvendo os próximos 15 dias e fazendo a revisão do próximo mês. E a gente, no final dos 15 dias, a gente faz uma revisão do que a gente fez no último mês, fazendo essa integra interativa. Então, eu criei Scrum no meio da reunião com o Carlos. Nunca tinha ouvido falar de metodologia ágil. Ele gostou demais, falou, pô, é isso aí que eu quero. Vamos fazer. E aí, ele contratou, barra virou nosso sócio. A gente fundou e começou a Zig junta. E aí, cara, a gente me apaixonei pelo negócio. Programava como se não houvesse amanhã. Cara, teve um dia, a gente tinha um programazinho na Cubos que media quanto tempo você programava, quanto tempo você mexia nas coisas que você fazia. Teve um dia que eu programei por 18 horas seguidas. Caraca. Cara, almoçava no computador, almoçava com a mão aqui, a outra programando, tipo, parava todo dia. Realmente, pra fazer o negócio acontecer, porque eu gostei muito do que a gente tava fazendo. Tava muito animado pro que a gente tava construindo. E aí, isso foi meio do ano, 2016. E em janeiro de 2017, a gente começou a nossa primeira operação. Lá em Salvador, nosso primeiro cliente. Daí, já tava focado full time. E aí, começo de 2017, eu saí da parte operacional da Cubos, né? Fiquei só no conselho. E vim pra ser full time na Zig. Primeiro como CTO, né? Chief Tool do Office. Brincadeira. Mas na parte de tecnologia mesmo, tinha o meu sócio, eu ia atirando dinheiro ao CEO. Então, a gente era meio que uma dupla aí, fazia, tocava grande parte da empresa. Esse outro, você falou que era o outro sócio? Ian Tironi, né? São quatro fundadores na Zig, né? Eu e a Cubos, né? Juntos. O Ian Tironi, que era amigo do Carlos de muito tempo, já teve esse negócio com ele, é um gênio também. Que foi o primeiro CEO. O Carlos, que ele não começou com a gente, porque ele tava com outro startup. Então, ele ficou um pouco part-time no começo, depois ficou mais full time. E o Nerope, que ele também tava part-time no começo, porque ele tava, ele tinha acabado de ter filho, então ele não podia largar o emprego dele, a gente não tinha grana pra pagar ainda, porque a pessoa acabou de ter filho. E ele conseguiu ser full time com a gente, depois que a gente captou a primeira rodada com o Anjo. Interessante, mano. Cara, mas me conta, enfim, tem muita coisa que eu quero falar sobre, eu quero contar um pouco da sua trajetória, inclusive de programação, falar da Couls. Mas, cara, nesse momento aí, tipo, o que que foi aquela energia, assim, aquela, essa motivação que você falou? O que que tava na sua cabeça, assim? Tipo, os caras, o Carlos, ele era um cara, tipo, que te convenceu muito, assim, da ideia, e você comprou, tipo, você viu que realmente aquilo tinha que existir, era uma dor que você também tinha. Tipo, o que que te fez entrar tão de cabeça, assim, e ter toda essa energia pra programar 18 horas nessa tese, assim, tipo, e largar tudo? A gente fala muito de epifania, né? Qual foi a epifania na sua cabeça, assim? Cara, é... Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita vontade de fazer algo muito grande. De vontade de... Uma ambição, realmente, muito grande de fazer as coisas acontecerem, de fazer tudo acontecer. Então, a gente sempre acreditou na Couls que a gente seria muito grande. E que a gente carinha impacto muito positivo no mundo, né? Então, esse essencial foi um pouco disso. E eu gosto de sair há muito tempo, como bom baiano, eu gosto disso, sempre gostei de sair. E eu, quando eu vi essa ideia, né, eu vi realmente que ela era a dor que existia no mundo e que eu passava por essa dor. Então, eu me identifiquei muito com o problema do que ela estava fazendo. E junto a isso, resiliência, né? Eu acho que... Eu não acredito muito em... Cara, teve uma coisa que vai te mover. Eu acredito muito em resiliência. E se eu queria fazer acontecer, eu ia sentar e ia fazer acontecer. Então, a gente pode falar muito disso aqui hoje, sobre resiliência também, cara. Sobre várias... A Zig foi uma empresa de muitos altos e baixos, né? Como você sabe, a gente passou por uma pandemia. Não foi o melhor momento para uma empresa que vende aglomeração. Então, a gente passou por uma pandemia, a gente foi a zero, voltamos e estamos aí. Então, sempre acreditei muito em resiliência. Eu acho que é uma das principais características do empreendedor. É a resiliência. É uma crença muito forte sua, né? Sim. Animal, mano. Pois vamos voltar um pouco mais, então. Mano, você estava lá na Bahia, na resenha. Lá, mano, as festas lá, tipo, realmente tudo achezão, assim. Pegada de carnaval. Tipo, tem umas caras diferentes, um eletrônico. Como é que é a vibe lá? Cara, tem de tudo, né? A questão é que Salvador se transforma no verão. Se transforma, vira outra cidade. Salvador no verão, as pessoas não querem sair de lá porque é apaixonante o Salvador no verão. Você tem os ensaios de carnaval, que é a partir de janeiro ali. Você, todo dia da semana, você tem uma festa grande e diferente. E não é tipo assim, ah, quinta, sexta. É segunda. É a melhor segunda-feira do mundo com a harmonia do samba. Aí, terça, você vai ter uma outra banda grande, seja, pô, o Grão Milano de Axé, tem balada, piscirico. Quarta, vai ter outra. Quarta, acho que é Parangolé. Aí, quinta, você vai ter outra festa. Sexta, é Baile da Santinha com o Léo Santana. Top demais. Então, todo dia tem uma festa gigantesca de Axé. Mas isso é muito... E esses ritmos é muito top, né, mano? Eu dou uma valor também ao Parangolézinho, Léo Santana. Eu gosto demais. E Vete também é... É sensacional, né? Tá maluco, velho? Não tem música mais feliz do mundo no mundo do que o Axé. Não tem como. O Axé é o pagodão. E aí, Salvador no verão é assim. Cara, passou o verão aí virou uma cidade mais tranquila, sabe? Mas a Salvador no verão era ela diferenciada. Um negócio meio apaixonante mesmo. Mano, e o carnaval lá é sensacional, assim. Você, ensino médio ali, já colava, já fazia uma resenha. Cara, o carnaval dele... Eu cresci na rua do carnaval, né? Então... Ah, é? A rua que você nasceu, que você cresceu, é uma rua... Na verdade é um... Um perpendicular, mas é muito perto, assim, sabe? Eu vou andando pra onde passam os trios é quatro minutos. Então recebeu essa energia mesmo desde a infância ali. Cara, é louco, velho. É uma parada diferente. É uma parada que você não consegue... Você não vê em nenhum outro carnaval. A gente brinca lá que carnaval é Salvador. O resto é feriado. Com todo o respeito ao Rio de Janeiro, que é muito legal também. Mas, pô, Salvador... Rio de Janeiro é pico também, já passei. É uma parada que você está subindo ali na ladeira, é que você olha pra trás, você vê o trio, você vê um milhão de pessoas embaixo de você, com, porra, com Bel Max puxando o trio, não tem como. Não tem nada. Até... Até... Até arrepiado aqui. Mano, que resenha, velho. Vamos... Vamos ter que ir lá. Nunca fui, mano. Recomendo a todo mundo. Mas recomendo ir com o Baiano. Com o Baiano. Com o Baiano. Vai passar esse... Alguém de lá, porque... A chance de dar ruim também é muito alta. É, tem que saber onde é que está entrando, né? Exato. Mas, cara, mas conta mais. É, tipo, pô, você estava nessa resenha toda na cidade incrível que é Salvador, morando perto do... Da linha do... 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 Como é que fala, mano? Dos trios. Dos trios. E aí, tipo, o que... Mano, o que era você, assim? Tipo, pô, você é o cara mais técnico, você falou, você falou que é o founder nerd aí. Mas, tipo, você sempre foi um cara mais focado, assim, já gostava de programação desde cedo. Como é que é a sua história aí de... Cara... Conhecimento técnico também? Cara, eu sempre fui... Como é que eu vou falar isso, né? O nerd da galera. Eu sempre fui da galera da bagunça, eu sempre fui, conversava pro caramba na aula, matava a aula, é... Gostava de jogar bola, gostava da resenha, é... Você era boleiro, então? Nossa, gosto muito. Gostava... Gostava... Gostava da paquera desde cedo. Gostava da bagunça desde cedo. Tá namorando ou não? Não, solteiro. Tá solteiro? Solteiro, é difícil. Ó a galera do GigaCash aí, as solteiras que estão acompanhando. É... Mas... Então, eu sempre gostei muito da bagunça, mas ao mesmo tempo, eu sempre tive muita facilidade. Eu gostava muito de ler, desde moleque, eu gosto muito de ler de tudo, assim. Lia, tipo, com 12 anos de idade, 13 anos de idade, lia 30 livros no ano. É... É... Gostava muito, então... As ficções, assim, ou de algumas paradas. É, ficção, tudo, assim, eu gostava muito de ler, é... E tinha muita facilidade com matemática, física, exatas, sempre tive muita, muita facilidade com o estudo. Né? Então, porra, montava um esquema de cola, né? A gente pesca, a gente chama Salvador, na escola inteira, né? Saia, porra, fazia as provas, saia, colava minhas respostas pela escola inteira, mandava SMS pra galera. É... Então, eu tinha esses, porra, dois lados que eu vivi, né? E aí, 14 anos eu tinha, nunca vou esquecer disso, eu fui na casa de um amigo meu, que jogava tibia. Tibiazinho, teve uma geração ali, né? Uma geração. E eu não jogava, mas eu sabia que tinha um negócio de programação lá, que dá pra programar. Eu falei, pô, essa programação parece massa, velho. Você me, pô, você me ensina. E aí, esse brother meu, mostrou a tela toda preta, caindo os números, tipo matri, que você falou, não, pô, você tem que entender isso aqui, assim, um negócio, pô, me gastou, tá ligado? Assim, e aí eu fiquei traumatizado, eu achei que programação era muito difícil, não era pra mim, e desencanei de programação. Não aprendi mais, continuei, continuava, matemática, física, muito bem exatas, desencanei. E aí, eu passei por momentos muito difíceis no final do meu ensino médio, né, eu perdi meu irmão, quando eu tinha 17 anos de idade, meu irmão tinha 11, e aí eu meio que desencanei 100% assim, de estudo, de faculdade, eu escolhi minha faculdade faltando uma semana pra, pra, pro que eu ia fazer, e eu falei, cara, qual é a engenharia que tem aí, qual é a engenharia mais difícil, elétrica, beleza, eu vou fazer isso daí, totalmente sem saber, e foi um... A cabeça tava... A cabeça tava, Puts, cara, que evento ruim aí, você tem outros irmãos, no final era só você... Era só eu e Dani. E aí, cara, terminei escolhendo minha faculdade, nada a ver, terminei passando na Federal da Bahia, comecei a cursar, e obviamente odiei, escolhi totalmente aleatório. E era o que que você tinha escolhido? Engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Mas ao mesmo tempo, eu ainda tinha facilidade assim com o estudo, fui passando e fui empurrando com a barriga. A faculdade. Só que eu comecei a falar, não vou fazer isso, vou começar a procurar outras coisas pra fazer. E aí, essa história eu já até contei em outro podcast. Eu sou sequestrado. Eu sofro um sequestro relâmpago. É. Que isso, irmão? Que loucura é essa? Eu sofro um sequestro relâmpago. Quanto a gente você estareia, como é que foi isso? Cara, é... Pô, eu vou contar a história toda, a história toda eu acho que eu nunca contei. Mas eu tava saindo da casa de minha ex, e aí eu parei no semáforo, assim, nada a escuto, bater na... Na minha janela, olho pro lado, tem uma arma apontada pra mim. Falei, entra aí, amigo. Fica à vontade, entra aqui do lado, entra no fundo. E, cara, eu tinha acumulado, eu fazia muita coisa pra ganhar dinheiro na época, assim, ali em loja de roupa, juntei dinheiro, dava aula, dava banca de matemática, física, química, o que que vinha lá. Correria. Correria, fazia as paradas, ganhava grana. E eu tinha ido pra Miami com o meu dinheiro, né, tinha voltado, eu tava com relógio novo, óculos novo, celular, murchou, tudo no carro. O cara foi roubando. O cara entrou no carro, ele mostrou a arma, falou, entrou na frente, no fundo do carro, tá vindo a arma aqui? Então, tá carregada, não tem uma boa minha vida, sei usar arma, se você quiser fazer alguma coisa, vai eu e você, que é logo que é bom. E passa esse relógio aí logo. O cara entrou no carro e passou essa, essa... Esse resumo aí, né? Esse resumo aí. Não, beleza, fica à vontade, eu tô aqui. E aí no começo eu fiquei muito nervoso, né? Fiquei muito nervoso, só que eu ia falar, cara, nervoso não me jantar em nada. Eu travei no volante, travei o volante aqui, comecei a conversar com o cara, comecei a falar com ele, comecei a dialogar com o cara, veio, pô, voltei a minha vida, contei várias coisas pra ele, falei o carro, falei algumas semi-verdades pro cara assim, tipo, ah, o carro não é meu, era de minha mãe, mas era o carro que eu usava. Sim. Foi umas coisas, eu tive que fazer faculdade pública, eu me fazia porque era melhor, dava aula pra ajudar em casa, dava aula não pra ajudar em casa, porque eu me fazia minhas coisas. Sim. E aí, resumo da história, né? O cara me pediu a minha corrente, né? Eu falei, cara, não vou te dar a minha corrente. Contei a história do meu irmão, o cara olhou pra mim e falou, pô, relaxa, eu tenho um bom coração, já perdi o irmão também, vou deixar você com sua corrente. Nessa hora ele deu o telefone e falou, fala rato. Não, eu tô com um parceiro aqui, mas é sangue bom, é sofredor também, vou liberar o cara. Caralho. Nessa hora eu já riei assim, já riei. Aí eu falei, pô, tô grandão, tô gigante. Beleza. Aí o cara pegou quatro cartões meus assim e falou, cara, vou fazer uma, você vai ter que me ajudar aqui, né, aí pegou. Você vai ter que sacar, vou sair com você, a gente vai num caixa eletrônico, você vai sacar mil reais. E o cara tava de camisa da Argentina ainda, esqueci o detalhe importante, o cara todo errado. Aí meu irmão, aí eu falei, cara, já tava grandão, né, aí eu falei, cara, ó, esse cartão tá bloqueado, esse aqui não tem dinheiro, esse não saca, e esse é minha conta, tem quatrocentos reais, se você quiser a gente vai lá e saca. Todos eram a verdade, menos um que era minha mãe. Aí ele olhou pra mim e falou, pô, você é fudido mesmo, né, aí eu falei, aí eu falei, cara, beleza, aí ele falou que você vai ter que me ajudar, te ajudar. Ele ainda me fez fechar uma captiva, eu fechei uma captiva, ele saiu e sequestrou a captiva, e eu fui cúmplice. Caramba, mano, que loucura, velho. Exato, e aí, cara, mas aí, pô, por que eu contei essa história? Contei isso, eu tenho meio que uma epifania, um insight, como você falou, sim, e eu tenho uma ideia de negócio, né, durante a parada, assim, depois, sei lá. Qual que foi a ideia, e aí, roubar uma captiva? É, a ideia foi, cara, se um desses cartões tivesse uma segunda senha, que funcionasse normal, mas avisasse a polícia, e aí, cara, pelo menos, pô, ia devolver meu dinheiro depois, a polícia ia saber, podia resgatar, podia ter alguma coisa, pô, seria uma ideia. Sim. Ideia massa. Essa e a outra, era fazer um mapa colaborativo do crime, eu não tinha ideia pra onde ia, mas um amigo meu, Juninho, Juninho é, nossa, uma das pessoas que eu mais amo no mundo, Salve pro Juninho, né, Salve Juninho, Juninho Bobão, é, por que Juninho Bobão? Apelido de infância, e aí, ele é um gênio, assim, tricapinho brasileiro de robótica, é, e eu sabia que ele tava fazendo aplicativo pra Gincana, Gincana de colégio, assim, e aí eu marquei o jantar com ele, falei, cara, tenho essas duas ideias aqui de negócio, vamos fazer, ele falou, Davi, não faço a menor ideia como é que faz nenhuma das duas, mas se você quiser, a gente aprende junto, e aí eu comecei minha faculdade de verdade, eu saía todo dia, né, da faculdade, ia pra casa dele, a mãe dele me chama de estagiário até hoje, que ele me chamava de estagiário, ele é, ele é da resenha, e na faculdade eu ficava programando, e aí ele me ensinou programação, né, hoje a gente tem uma escola de programação, chamada Cubos Academy, junto, né, com o mesmo salto da Cubos, e eu brinco que eu sou o primeiro aluno da Cubos Academy, e aí seis meses depois, sete meses depois, eu, ele, velho e valdo, a gente fundava Cubos, que virou a ser uma software house, em um venture studio, e foi assim que começou toda a nossa história de empreendedorismo. Mano, que interessante, e aí, você conseguiu fazer o aplicativo dos cartões, o que que deu? Desencanamos. Desencanaram, começaram a programar, cara, começaram a programar o aplicativo de mapa colaborativo do crime, que seria o primeiro que a gente faria. Fizeram, lá em Salvador, inclusive, por uma coincidência da... Mas qual que é essa ideia do mapa colaborativo? Onde foi roubado? Tem uma startup que montaram lá em Salvador, que basicamente, se você é assaltado, sofre alguma coisa, você pode avisar, e ele fica meio que um ex do crime, você sabe onde é que é o lugar mais perigoso, onde você pode ir, onde você não pode ir e tal. E também, assim, ia ser um negócio até mais difícil, monetização, B2C, até ser um negócio que hoje, assim, não é um negócio que eu investiria muito, mas é um negócio, pô, muito legal para a sociedade, né? É. E aí, pô, beleza, não fizemos, porque a gente montou o software house e começamos a atender clientes, ganhar dinheiro. Primeiro cliente, tomamos calote. Caramba. Primeiro e segundo cliente, tomamos calote. Terceiro cliente, tomamos calote, a gente conseguiu tomar calote três vezes, os primeiros três clientes, velho. Caraca. Uma vez eu mando, duas vezes é burrice, três vezes eu não sei mais o que é que a gente fez. Só que mesmo assim, a gente, pô, nunca desistiu, a gente acreditava muito na Cubos e também esses primeiros clientes eram muito aprendizado, assim, nosso, sabe, para quem a gente estava começando programação. É, mano, comer sempre é foda, né? Você não sabe o que ninguém é o cara, necessariamente. Sei lá, quem que foram os primeiros que fizeram relacionamentos? Era tipo uns caras aleatórios. Ah, um relacionamento, outro, indicação de amigo, de amigo, então, outra empresa, velho. As caras só não pagavam, a cara é dura, entregava o site, a parada e... Isso é que a vida. Isso é que a vida. O primeiro foi calote-calote, o segundo pagou uma parte e o terceiro pagou metade, assim, e a gente não fez o final, foi uns negócios assim, e aí, pô, a Cubos começou a crescer, aí veio a história da Zig, veio outras empresas que a gente montou, a Cubos é uma empresa, pô, muito bem sucedida, uma empresa que ajudou muito o cenário baiano, que foi muito orgulhoso dela. A gente fundou oito empresas juntos, fizemos quatro vezes, aí nos últimos anos, e as outras quatro, a gente ainda está dentro do grupo, que é a própria Cubos, Software House, tem mais de 70 pessoas hoje na Cubos, a Cubos Academy, também tem por aí umas de 70 pessoas, que é só para ensinar. Ensinar a programação, é uma das maiores coding schools hoje do Brasil, e a Zig, e a gente tem mais um software para Rally, chamado Kraken, uma gestão para Rally. Para Rally? Como assim? Rally, Rally mesmo de... um navegador para Rally automático versus celular. O Juninho, ele também é campeão brasileiro de Rally. Ele é um cara bem diferenciado, assim, e aí ele e o motorista dele, que ele é navegador, tinham essa ideia e a gente apoiou ele. caraca, que turma legal, que história bacana essa da Cubos aí. É massa. E aí, tipo, porra, vocês programaram no Software House e aí foi quando rolou a parada do Carlos, né, que você falou. Tem outro sócio na Cubos, Sara e Carol, que se juntaram a gente também, mas hoje não estão mais no dia a dia, não são mais no dia a dia com a nossa operação, e Guilherme Bernal, que a gente também é, que é cofundador junto com a gente, ele veio um pouquinho depois de mim e Juninho Velivaldo e Guilherme Bernal é de longe a pessoa mais inteligente que eu conheço. Assim, de muito, muito longe. É o último co-founder da Cubos. Eu sou uma pessoa muito competitiva, sempre fui, e eu sou uma pessoa que eu gosto de me desafiar e gosto de botar desafios pra mim. Então, quando eu comecei a aprender a programar, meu grande desafio foi, pô, eu quero programar no nível de Juninho, não quero programar que nem ele. Cara, eu comia livro, estudava, 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 estudava e, pô, fico muito feliz assim de falar que, pô, cheguei lá assim, pô, a gente pegou um nível muito legal assim de programar com o Juninho. E aí entrou o Guilherme, né? A entrevista de Guilherme é até massa de contar também. E aí, quando o Guilherme entrou, eu falei, pô, vou programar aqui nesse cara aí. Agora o meu próximo desafio, falar com o B-Livro, velho. Com o B-Livro, nunca estudei tanto, seis meses. Final do ano, feedback da empresa, 30 e 60, a galera, pô, você tá programando muito bem, né? Eu falei, é, tô super frustrado. queria chegar naquele cara ali, agora eu sei o quão distante que eu tô desse cara, que é impossível chegar nele. É realmente um gênio assim, Guilherme Bernal. Ele é um cara muito, muito, muito diferente. É animal. Tem uns caras que são muito iluminados na programação também, né? Mas, mano, você falou que ia contar da entrevista dele aí, como é que é? Guilherme, Guilherme é uma pessoa que quando ele entrou na Corpus, ele não sabia quem era Eminem, ele não sabia quem era Madonna, ele não sabia quem era Britney Spears, ele não sabia quem era, tipo assim, Ronaldinho Gaúcho. Caraca. Ele era, ele vivia alguma bolha, algum negócio assim, acho que ele nasceu pra entrevista, não sei o que é que ele fazia, tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade, na época ele me fez. Então ele não é um cara que me viu. É... Programa desde os 12 anos de idade. É... É uma programação, é realmente muito, muito diferenciada. E aí, pô, a gente fez um site, e eu sempre que eu ia fazer entrevista com alguém, e aí eu botei no formulário que a gente fez, foi, fale um pouco sobre qualquer coisa. Foi a minha última pergunta, né, que eu botei no formulário para a pessoa se inscrever. Uma das perguntas era em qual linguagem você programa, aí eu já fui vendo as perguntas dele, fui impressionando assim, ele falando coisas muito inteligentes, qual linguagem você programa? O cara falou, e aquele programa, Python, C Sharp, C++, Swift, Objective-C, PHP, 15 linguagens, no final, entre outras. Aí eu vi isso aqui, e eu achei uma pergunta, fale um pouco sobre qualquer coisa. Aí ele falou, cara, o site de vocês é muito bom, vi que vocês usaram tecnologias muito novas, o design está muito bem feito, está muito legal, mas, pô, eu fiz isso e isso aqui, eu consegui invadir isso e esse site de vocês, vocês têm essa e essa falha de segurança, se vocês deveriam fazer isso aqui, isso aqui foi o liquid do mês passado que teve do Windows, isso aqui foi não sei o quê, e é desse jeito que eu posso ajudar a empresa de vocês. Caraca. Na mesa, botou na mesa, gigantesco, gigantesco. Aí eu liguei para ele, liguei para Gui assim, falei, pô Gui, gostei muito do que você escreveu aqui, deixa eu voltar um pouquinho, liguei para ele e falei, bom dia, bom dia Gui, tudo bem? Bom dia. Ele meteu um bom dia assim. Pô Gui, tudo bom? Guilherme, já fiquei meio assim, falou Guilherme, tudo bem? Pô, fiquei muito feliz com a resposta aqui, da Vida Cubos, pô, queria falar para você que você foi aprovado aqui, na primeira fase do processo e tal, ele falou, tá bom. Eu, porra, não, queria saber se pode ir amanhã, tal hora, o endereço é esse, ele, ok, estarei lá. CK. Rapaz, eu liguei para Juninho, liguei para Juninho, falei, Juninho, vai contratar esse cara não, esse cara todo, arrogante, vai falar nada com nada esse cara, pelo amor de Deus, tipo de impressão que pode ter na sua empresa, na cultura. E aí chega no dia seguinte, a gente abre a porta, ele fala assim, mentira, juro para você, não estou acreditando, juro para você, juro para você, ele cumprimenta assim, senta, vai super gente boa, super tranquilão, zero arrogante, ele só era um cara muito, muito, muito nerd. Na bolha dele massa, nem nerd, ele é realmente na bolha dele, sabe, na bolha da programação, ele é um cara que ele gosta muito disso, que ele viveu uma vida, é, meio diferente assim, nessas questões, amar programar, mas uma pessoa super do bem, um coração gigantesco, pessoa muito divertida, e aí, a gente amou ele, falou, cara, esse é o cara que tem que estar com a gente, ele entrou para ser estagiário, dois meses depois, ele era sócio, cofundador com a gente, ele programava muito melhor que a gente, uma parada meio, a gente trouxe alguém que a gente iria ensinar, e ele foi o cara, ele é o primeiro baiano, aí no, para o mundial de programação, de maratona de programação, animal, é, ele é, bem, bem, bem diferente, e aí, e aí, pô, Guilherme entrou, e agregou muito na parte técnica para a gente, a gente cresceu muito com ele, e, pô, gosto de falar também, gosto de pensar também, que ele cresceu muito com a gente também, hoje o Guilherme faz piada, Guilherme fala, vai ser papai, aí beijo Gui, já, já, já vai nascer a filhinha dele, a mini Gil, salve Guilherme, para você, para a sua filha Gil, a mini Gil, Gil, a mulher dele, vai ser pai, então, pô, Guilherme também virou, uma pessoa que cresceu muito com a gente, assim, assim, na parte de soft skills, hoje ele lidera pessoas, hoje consegue fazer liderança, tocar uma reunião comercial, consegue ir, como uma pessoa muito inteligente, consegue pensar business, consegue pensar tech, consegue pegar negócio, então, realmente foi um, foi um cara que cresceu muito com a gente, fez a gente crescer muito, né? Cara, animal, e isso daí que você está falando, mano, de, pô, o cara ter vindo, e ter aprendido coisas com a empresa também, ter agregado com a empresa também, é o que, tipo, dá aquela motivação, aquela energia mesmo, da história, né? Que você está vivendo, da trajetória ali, as pessoas que estão com você, e como que desenvolve, você lembra com carinho disso, né? Você lembra dessas paradas, tipo, porra, Isso é sensacional, muito feliz junto também, muita comemoração, muita tristeza junto, e sempre vamos apanhando o outro, né? Não só a gente, mas muita gente que passou pela, pela Cubos, passou pela Zig, passou pela Academy, junto com a gente, e que a gente guarda muito carinho, né? Que faz parte da nossa história. Sim. Eu brinco que, o tanto que você vive, é a quantidade de memórias que você cria, sabe? A quantidade de boas memórias que você cria. Sim. Então, quanto mais boas memórias eu vou criar, mais eu vou ter vivido na vida. e eu tenho que ter passado mais devagar pra mim. Tem um TED muito bom, chamado How to Slow Down the Passive of Time, pra achar no YouTube, né? Como fazer o tempo passar mais devagar. O cara fala um pouco sobre isso, e aí, como você tem que viver novas experiências, conhecer novas pessoas, marcar mais momentos, e aí, é o que faz valer a vida, valer a pena. Sim. Porra, animal, mano, esse insight aí. Mano, interessantíssimo. Quero continuar contando um pouco ali da Zig também. Daí, pô, Cubos, essa trajetória toda, e aí, o Guilherme, o pessoal todo, quando você começou a se envolver mais com a Zig, tipo, como é que foi esse lance aí de fazer o move mesmo, assim, tipo, de você virar mais full time numa e continuar no conselho? Eles, todo mundo apoiou? Como é que foi? Todo mundo apoiou super. A visão da Cubos sempre foi ser esse, esse polvo, assim, sabe? De construir várias empresas e ser o CTO de todas elas. E aí, a gente sabia que a Zig ia precisar dessa dedicação, sabia que eu era a pessoa que tinha mais fit ali com o momento da Zig, tinha mais capacidade de mudar, de tocar, de ter, juntar essa visão de negócio com a visão parte técnica. E aí, foi meio natural. Sentamos, conversamos, e, cara, do mesmo jeito que eu saí para a Zig e eles tocaram a Cubos, a Cubos também ficou sócia da Zig, então todo mundo ganha, sabe? Sim. E aí, a gente fez isso com todas as empresas que a gente montou. A gente pegava uma pessoa, colocava lá, essa pessoa, obviamente, ganhou mais participação daquela empresa. Sim. E, ao mesmo tempo que essa pessoa tocava naquela empresa, sabia que tinha um pessoal aqui, backing up, e tocando as outras coisas da Cubos. E aí, nos últimos anos, a gente fundou algumas empresas bem bacanas. Mano, e aí, que nem você falou, trabalho pra caralho, assim, nessa época aí, né? Tipo assim. Muito, 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 muito. Nível máximo de estar focado ali na missão e fazer com você. Conheço poucas pessoas, bem, as poucas pessoas que trabalharam, que eu trabalhei em 17, 18, velho. Minha vida era muito caótica, brother, muito. Tipo, a gente trabalha com balada, Bar, balada, evento, festival. E no começo, a Zig não tinha muita grana, então não tinha muita estrutura, né? Então, eu tinha que ser CTO, então, eu programava, tocava time, etc, mas eu tinha que pedir 9 até a 5, então, trabalho tranquilo, Porra, 9 a 5, suave, pé pra cima, ia pra casa, tomava um banho, botava uma roupa, 7 da noite eu estava num bar, numa balada, num evento, trabalhando de caixa, de bar, atrás, operando, até 2, 3 da manhã, de quarta a domingo. Caramba, mano. E é uma parada que, assim, de perder final de semana, eu perdi, tipo, 18, 18, não fiz nada, minha vida era trabalhar na ZI, e é, trabalhar com evento é muito difícil, é um trabalho, tipo assim, você termina apaixonante, é muito apaixonante, porque você vive uma adrenalina, você vive o evento ali, mas, cara, você perde muito, muito a sua vida ali, porque você chega no lugar, cara, já cheguei no evento 8 da manhã, saí 8 da noite do dia seguinte, e não é curtindo, não é ouvindo a música, não é bebendo, é trabalhando, é escutando gente, é tocando, carregando coisa pra caramba, de máquina, fazendo o evento acontecer, então, pô, eu sou, eu admiro muito meus clientes, porque eles levam a vida, uma vida muito difícil de ser levado, você abre mão de muita coisa pra tocar, é, toca um evento, toca aquela experiência, toca aquele sonho, pô, tem ali 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas se divertindo, você tá trampando, trabalha enquanto eles se divertem, literalmente, então, eu admiro muito meus clientes, admiro muito quem tem esse sonho de fazer um bar, fazer uma balada, fazer um evento acontecer, porque é muito demandante, é muito desgastante, é muito interessante, é sempre uma coisa nova, é eventual, muito eventual, então, pô, eu admiro muito os caras que fazem isso, porque requer muita resiliência também. Sim. Cara, me conta como foi a primeira balada, a primeira pessoa, cliente de vocês, né, que você tava contando lá, que ainda foi na Bahia, como é que foi isso daí? Boa. Nosso primeiro cliente, lá em Salvador, foi o Roncus, né, a gente fez alguns pilotos, de algumas casas, mas foi um, o Guilherme, né, que era o, o governador do Roncus, é uma casa que tinha no Rio Vermelho, não tem mais lá no Rio Vermelho, infelizmente, é, parou na pandemia, e aí, foi muito louco, né, porque naquela época, a gente era 100% online, posso falar um pouco mais disso, mas o Zig é um sistema que ele, a parte mais importante dele, é a missão crítica, a gente não para nunca, caiu internet, caiu wi-fi, caiu um raio, explodiu, cara, já foi em casa nossa, que tava sem energia, né, os caras operando com a lanterna no celular, e continuam atendendo cliente, e as coisas continuam fluindo, brother, sem internet, sem nada, a gente continua fluindo, então é isso que foi o mais importante, no começo a gente não tinha esse aprendizado, a gente achou que ia botar uma internet lá, 4G, funcionou em qualquer lugar, e aí, foi, era meio caótico assim, porque a gente fazia internet funcionar, até a gente aprender tudo isso, a gente operava no começo com modem, 4G no meio da casa, que pegava todo o celular, a gente dava pau pra caralho, mas o Guilherme acreditou muito assim, na evolução do produto, de trazer uma coisa nova, trazer uma coisa nova pro mercado, então foi super agradecido, e a gente também era muito, eu acredito muito, que quando você cria uma empresa nova, você tem que deixar os primeiros clientes, muito, muito, muito satisfeitos, muito felizes, então a gente pega os primeiros clientes, e a gente constrói, pra deixar eles felizes, tem muita gente que fala, cara, não constrói seu produto pra um cliente, mas pô, se aquele cliente, é um cliente padrão no segmento, grande parte das dores que ele tem, vão atender todos os outros, né, talvez tenha uma específica, pode ter uma específica, mas grande parte vai atender aquele cara, sim, e aí você fazer ele muito feliz, geralmente fazer ele muito feliz, é uma validação, pra você começar uma startup, sabe, então você ter um cliente parceiro, é muito importante, pra você ir desse zero a um, esse comecinho, e aí... Isso é uma dica até da YC, né, mano, os caras falam bastante isso, eu acho que você realmente, tipo, não é ter pessoas, tipo assim, várias pessoas, vários clientes, que gostam mais ou menos, você tem que ter pouquíssimos ali, que amam, que defendem, que realmente você atende muito bem, Quando a gente começa uma empresa nova, na Cubos, né, sempre assim, a primeira coisa que a gente procura é, quem vai ser o cliente, que vai estar do nosso lado, construindo o produto com a gente, nem que a gente tenha que dar porcentagem, pra ele dar a empresa no começo pra ele, pra fazer esse cara ali muito feliz, e aí, isso junto com alguns frameworks, alguns modelos, alguns, muita lógica também, daquilo faz sentido, a gente constrói as empresas, e aí, cara, a gente fazia tailor-made pro cara, eu lembro que, a gente inaugurou, e aí, era 11 da noite, o cinema tava rodando lindo, eu falei, cara, tava muito feliz, era uma sexta-feira, tava muito, muito, muito feliz, tava tudo operando, o cliente satisfeito, aí, ele virou pra mim e falou, pô, amanhã, o couve é 30, masculino e 20, feminino, hoje foi 10 e 10, amanhã vai ser assim, beleza? Eu, tranquilo, chamo meus sócios, ó galera, seguinte, ele pediu isso, a gente não tem nem gênero no sistema, a gente não tem nem cadastro de masculino e feminino, e aí, esse cara, pô, primeiro cliente, tem que fazer bem, quem é que vai lá conversar com ele, sabe de uma, deixa comigo, Juninho, fala pra casa, que você vai acordar cedo, pra programar no mobile, no terminal, eu vou fazer agora, vou acordar agora, comecei a acordar 11 da noite, atrás do caixa, eu fechava a conta de um cliente e programava, fechava a conta de um cliente e programava, terminei 3 da manhã, de programar gênero, e cobrança de curva é variável por gênero, no back-end, fui pra casa, dormi até as, sei lá, 8, 9, Juninho acordou às 7, programando o terminal, pra colocar o gênero na tela, eu acordei, entrei no banco de dados, a gente já devia ter umas 300 pessoas no banco de dados, eu fui, Maria, você é mulher, não, deve ser homem, fui botando o gênero de todo mundo do banco de dados, subiu o código, e 5 da tarde a gente abriu, um gênero masculino e feminino, isso é coisa de startup no começo, não tem processo, não tem teste, não tem nada, é atender o cliente, vai fazendo o que precisa, vai pra cima, mas aí é também que faz você se apaixonar pela parada, fazer acontecer, isso é muito gostoso. Mas mano, isso é tu fazer acontecer, ver a galera feliz, isso é impagável, não tem preço, esse começo, essa energia assim. Cara, é muito bom, você ver as pessoas usando e felizes, as coisas acontecendo com o seu produto, é uma experiência muito gostosa, a vez, eu lembro, 2017, acho que foi 2017, foi, foi, mês de 2017, primeiro evento com mais de 10 mil pessoas que a gente fez, foi um baile do Denis, sempre lotado. Top demais, e aí eu lembro que eu tava atrás do Denis, assim, tava no palco, assim, eu tava atrás olhando, não tinha gente, gente, cabeçada assim, e olhando, todo mundo usando nosso produto, eu lembro, eu nunca vou esquecer a sensação, que eu tive nesse dia, velho, de olhar e falar, cara, essa galera toda tá, tá usando, tipo assim, tá mudando o consumo por, por a gente, sabe, a gente tá realmente causando impacto no mercado, essa sensação foi, foi um dos momentos, assim, da Zig, né, que é essa, que realmente fica marcado na, até hoje. e o cara lá, baile do Denis, sempre lotado. Exatamente, a gente, a galera pautorando. E a Zig rolando lá. E a Zig rolando. Mano, cara. Mano, e o que mais que você me contou da trajetória, assim, tipo, você contou essas coisas, você contou esse momento do Denis, mas, é, quais foram os milestones, assim, que você lembra, tipo, altos e baixos ali no começo. Cara, muito. É, isso 2016, 17, você falou, né? Nosso pior momento na Zig, é, tirando a pandemia, claro, foi dia 10 de março de 2018. Você lembra, exatamente. Exatamente. Eu tava no auge da minha carreira profissional, auge, voando. A gente tava fazendo um evento chamado Festival da Cerveja, lá no, lá no, lá em Blumenau, né, Blumenau tem três festas muito grandes, marcantes lá, né, é a Zommer Fest, que é o, o que tu é festa de verão, Festival da Cerveja, que é o maior festival de cervejeiros do Brasil, né, junto com o Mundial de Lab R, e, o, ao que tu é festa. E aí a gente tinha feito a Zommer Fest, tudo bem, a gente tinha feito o Festival da Cerveja, tava no último dia do Festival da Cerveja, era então, sete, seis, sete da noite, assim, oito da noite. Eu tava já conversando com o pessoal, eles, pô, eles estão felizes, falando, cara, tem tudo pra vocês fazerem a, ao que tu é festa também, o maior evento de Blumenau, pô, tá ótimo, todo mundo feliz, o sistema de vocês, superou bem pra caralho, tá tudo ótimo, pô, top. Desci, velho, tive essa renda comercial, assim, desci, felizaço, falei, velho, falta cinco horas pra terminar o evento, não, mentira, faltava mais até, devia ser perto de dez da noite, o evento ia até as, de madrugada, aí eu, ouço, falei, vou tomar uma cerveja, vou comemorar, aí pedi lá uma cerveja, é muito gostosa a cerveja, body brown, nunca vou escrever, body brown, de cacau, animal, são coisas que você não esquece, né, peguei a cerveja pra começar a tomar, começou a apitar meu rádio, Davi, tá dando, tá o problema aqui, tela amarela, falei, ativo, deve estar ruim, ativo o modo offline, que a gente já tinha lançado, tava começando a pilotar o modo offline, ativo o modo offline, segue a vida, Davi, ativei aqui, mas o saldo do cliente sumiu, do cartão, Davi, tela amarela aqui também, Davi, tela amarela aqui, o saldo tá sumindo, meu irmão, 15 mil pessoas, nosso banco de dados, a gente usava um software na época, que era um software meio novo de banco de dados assim, que pô, era muito promissor, mas foi uma decisão ruim assim, de usar uma coisa, promissão crítica, que era uma coisa meio nova assim, a gente teve muitas apostas boas, essa foi uma aposta que foi ruim, o software travou do banco de dados, travou, travou, não conseguia ser o banco de dados, não conseguia ser o banco de dados, não conseguia ser o banco de dados aberto, não conseguia ser o banco de dados, nada, zero, zero, o banco de dados travou, e nosso sistema offline, ele tinha um probleminha, que a gente não conhecia, da estrutura do cartão, que limpava o cartão, quando a gente tentava fazer algumas coisas, e aí o saldo começava a sumir, as pessoas, 15 mil pessoas, auge do evento, não sei se já teve no evento, que acabou a bebida, as pessoas querem te matar, não é bater, não é reclamar, é te matar, é porradaria, é gritaria, a galera trabalhava comigo, camisa rasgada, a galera xingando, todo mundo, um calço, a gente acabou com o evento, destruímos, eu lembro que meu sócio, o Carlos Lino, ele falou que me encontrou, do lado de fora, eu estava, o telefone, o computador na mão, o telefone do meu avôs, estava falando com o CTO da Stone, e o Gui Bernal, que a gente estava patrocinando esse evento, tentando entender o que aconteceu, ninguém entendeu o que aconteceu, ele falou que me viu, eu botei a mão no peito, fiquei branco, e sentei no chão, ele falou, Davi, só não morre, só não morre, para não piorar essa merda aqui, só você, e fica aí, a gente teve que subir um banco de dados novo, exportou os dados do banco de dados antigo, banco de dados novo, e para que eles voltarem, na hora, levou umas duas, levou uma hora e dez parados, se não me engano, uma hora e vinte, que é um caos no evento, dez minutos parados no evento, é um caos, uma hora e vinte é, pior cenário, nossa, caos, 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 e aí, eu fui no melhor momento da minha carreira profissional, para o pior, num intervalo de tempo muito curto, assim, e a galera fala mal depois, né, é e pau, os fornecedores putos, era um evento de feijão de cerveja, então, cada cervejeiro, tinha um estande dele vendia, todo mundo, pô, falando que a gente ia pagar, pô, saímos, saímos, saímos no jornal, destruímos com o evento, foi um caos, assim, é, e aí, eu, esse evento eu saí também, eu cheguei lá, oito, oito, nove da manhã, saí oito da noite, no dia seguinte, que eu fiquei lá, fiquei negociando, sentei com todos os cervejeiros, falei que a gente ia pagar, falei que a gente ia honrar, com o problema, é, que a gente teve, eu lembro, pô, fico muito feliz com, lembro disso também, que eu cheguei para Carlos de manhã, às cinco da manhã, o pessoal todo voltou, só eu fiquei em Blumenau, é, eram às cinco da manhã, e eu veio para o carro e falei, Carlos, eu dou minhas ações, se precisar, para conseguir cobrir a dívida, e ele falou, caralho, erro é seu, erro é de todo mundo, tamo junto, não vai fazer nada disso não, a gente vai resolver, isso vai passar, é, caralho, nesse momento realmente, assim, de crítica, né, que você vê, como é que a galera está juntando, quem é de verdade, quem está contigo, é, isso aí, e aí, e aí cara, foi, foi foda esse momento, foi foda, foi muito marcante, mas, foi, é, momento, foi muito importante para a Zigue também, para a gente entender o que é a missão crítica de verdade, assim, sabe, o nosso time não pode parar nunca, você está lá, tem uma maquininha, tem um cartão, vai funcionar, seja ficha, a gente vai dar um jeito de funcionar, porque a gente não opera só com cartão, né, a gente opera com ficha, também, aquela impressão de fichinha na bar, ou então, vai pagar direto no bar e pegar, a gente também tem, a gente tem app, a gente tem vários modelos de consumo, sim, o cartão, né, que é o que as pessoas veem, é apenas a ponta do iceberg, por trás, a gente é o sistema operacional dos caras, a gente tem performance de funcionários, CRM, controle de estoque, ticketing, relatórios financeiros, DRE, promoções, disparo de SMS, o que você imaginar, a gente tem por trás ali, para o cara gerenciar o negócio dele, são mais de 50 módulos, quer dizer, que tem por trás, do que além ou só o pagamento, sabe, caramba, então, a gente é realmente o sistema de gestão do mercado de entendimento ao vivo, né, você falou, né, a gente faz mais de 5 mil eventos hoje, não temos problemas de parar o sistema, graças a Deus, nunca mais, somos o maior do mundo hoje, nós somos, né, o nosso slogan é The Global Fantech, então, é uma brincadeira, o nosso sócio, o meu sócio, Bruno Lindoso, criou esse termo aí de Fantech, e somos o maior do mundo hoje, gestão de pagamentos no mercado de eventos, a gente está Brasil, Portugal, Espanha e México, e o que levou a gente lá foi realmente essa, talvez esse momento tenha sido um dos momentos que levou a gente lá, tenha sido o pior momento, mas que entendeu que, tipo assim, a resiliência, a confiança nesse nosso mercado, é a questão mais importante. Vocês conseguiram entender que isso era realmente a parada que não podia, porque, mano, mas ia acontecer depois, quando tivesse ainda maior, teria ainda mais problemático, o que aconteceu nesse momento? Imagina acontecer no Lollapalooza, irmão, que a gente atende, atende no Lollapalooza, Rock in Rio, a gente atende The Town, a gente tem todos os mega eventos hoje do Brasil, que a gente atende, né, imagina atendendo no Lollapalooza, 90, 100 mil pessoas, que lá foram 15, né, sim, 100 mil pessoas querendo consumir, não é, não é, acabou a cerveja, e a gente responde pela cerveja, acabou a música no evento, é, destruição, o resto pode ir para tudo parar, esses dois não tem como. Mano, eu achei interessante você falando sobre todos os produtos, das coisas que, que tem na, na Zig hoje, mas, nesse período aí, tipo, enfim, o que eu estou tentando fazer aqui, é fazer um pouco dessa evolução do produto, né, o que foi lançando, como é que foi desenvolvendo, tipo, no começo, você falou até do modo offline ali, conta um pouco para a gente, um pouco da história do produto, assim, tipo, das visões que vocês foram tendo, os insights, as evoluições. Então, no produto, né, a ideia do Carlos inicial, era fazer só um aplicativo, certo, que seria tipo um Uber da balada, então, você ia botar seu cartão de crédito, você vai, pede uma cerveja, você pega a cerveja, vai embora, e não precisa pagar, né, já cobra ao tomar seu cartão de crédito. E aí, quando a gente foi fazer o Discovery, né, no começo, já, aí eu já estava, né, com a ideia do Carlos, cara, que a gente ia em bar, que a gente ia em, fui barman, fui a som, é, para entender como as coisas funcionam, cara, ia ser impossível integrar com os sistemas que tinham, impossível, cara, o sistema é um servidor rodando na cozinha, pingando, pingando gordura no servidor, então, cara, a gente não ia conseguir fazer isso, os sistemas não estavam prontos para a integração, né, e aí a gente falou, cara, só que os sistemas são muito ruins, são muito antigos, os incubantes, cara, não usa cloud, não usa mobile, não usa nada que a gente tem hoje, é, de tecnologia, então, vamos ter uma oportunidade aqui, para a gente conseguir fazer esse app funcionar, vamos crescer, como um sistema primeiro, que foi o que a gente fez nos últimos anos todos, né, hoje a gente, é um pouco disso mais para frente, mas, vamos crescer como sistema, porque tem um espaço muito massa aqui, então, a gente começou para criar o melhor ponto de venda, então, o melhor sistema de gestão de consumo do mercado, que controla a venda do cara, dá informação para ele, dá insight, e ajuda ele a vender mais, ajuda o garçom dele a ser mais eficiente, tem aí o exo melhor, cara, vocês olham os sistemas antigamente, os sistemas que a gente tira hoje, até hoje, cara, foi Portugal, o sistema parecia um Windows, pô, 96, horroroso, telas horrorosas, cheia de informação, você não consegue ver, e a gente trouxe um, realmente, o sistema para o século XXI, e aí, nossa estratégia sempre foi essa, então, a gente cresceu muito, estamos crescendo muito no mercado B2B, somos um produto B2B, para bares, restaurantes, baladas, festivais, eventos, arenas, que a gente atende, a gente tem Benfica, estado de Benfica, Allianz, Morumbis, a gente atende, animal, crescer essa base, quando a gente tem essa base forte, a gente começa a entrar também no B2C, aí no ano passado, a gente comprou uma etiqueteira, hoje a gente já está no mercado de venda de ingressos também, para justamente fazer esse produto, que consegue se comunicar com o B2C, então a gente começa a, por ver produtos novos para o B2C, promoção, gift back, relacionamento dele com o produtor, ticketing, porque a gente tem a base B2B muito grande, então a gente meio que resolveu o marketplace crescendo na base do B2B, e agora a gente vai começar a ser o canal para o B2C também, e facilitar a comunicação desses dois, sem esquecer de um player muito importante na cadeia, que é a indústria, que é o relacionamento todo que a gente tem com a indústria, com a Ambev, com a Diage, com a Hein, que é o Ricar, então a gente cria produtos para esse cara conseguir se relacionar com esses dois outros players da cadeia, então esse é um pouco a nossa visão de produto, como o produto cresceu, cresceu sendo, nossa administração deve ser o melhor sistema de gestão de consumo para esse cara daqui, pensando na missão crítica, que foi o mais importante do que eu falei, somos o único sistema 100% offline pós-pago do mundo, que eu conheço pelo menos, os outros sistemas precisam de um servidor local, precisam de algum detalhe, ou não conseguem emitir fiscal, não conseguem fazer alguma coisa, a gente consegue fazer tudo no pós-pago, sem um servidor, sem nada, sem internet, sem nada, a gente consegue operar. Conta mais sobre isso também, como assim, como que consegue fazer offline, tudo isso, tá ligado? Fica lá e depois, quando voltar a internet, aí... Cara, são várias coisas que a gente desenvolveu, né, por grande diferença na nossa tecnologia, sim, né, primeiro de comunicação entre as máquinas, as máquinas nossas se comunicam entre elas, segundo, da gente conseguir fazer a operação, sincronizar, é, depois de ser feita, então a gente faz a operação, e a gente sincroniza ela depois, isso cria uma mega complexidade, porque no back-end, né, isso é bem técnico agora, nerd, é, no back-end, as ações, elas chegam em horários diferentes, então o seu consumo, ele pode chegar depois do estorno dele, eu posso receber um cancelamento de uma coisa que não existe, existe ainda, eu posso receber, é, sei lá, eu posso receber um pagamento de conta, de compras que não existem, eu posso ter uma compra pagando uma transação, de, é, eu posso ter um pagamento seu, pagando uma transação minha, sendo que eu não transferi essa conta, essa pagamento pra você, então eu tenho que, cara, eu tenho... Tem um sistema que é capaz de fazer isso. Eu tenho que criar, eu tenho que criar uma mega complexidade no sistema, nessa questão do offline pro online, é, quando o nosso sistema tá online, ele ganha várias features, né, features de comunicação, ele ganha várias features quando tá online, mas no offline ele consegue operar também, e, o outro segredo, é o cartãozinho, né, ou impressão de ficha, é o papel, né, ele sai o papel, mesmo estando offline, e o cartãozinho, ele vira um banco de dados, então a gente consegue acumular muita informação desse banco de dados, um banco de dados incrível de 1kbyte, né, e aí a gente faz toda uma engenharia, de escovar bit mesmo, de, é, reduzir o tamanho das coisas, pra fazer com que tudo caiba, dentro desse cartão de 1kbyte, sua conta inteira. Interessante, mano, aí você consegue fazer muita coisa, porque tá tudo lá, e, e você consegue pagar, e consegue ver crédito, tipo isso, assim, quanto que tem. Tudo, consegue ver seu histórico, consegue emitir, consegue emitir nota fiscal, consegue ver os produtos que você consumiu, desse produto que você consumiu, eu consigo, é, emitir a nota que o cara fez, eu consigo fazer, muita coisa. É animal, é animal. E, mano, dos launches, assim, tipo, você lembra de alguns launches, de feature nova, de coisa nova que foram muito marcantes ali, tipo, principalmente, acho que até, até o momento da pandemia, né, depois quero falar um pouquinho de pandemia também, mas, o que que você lembra mais de milestones importantes aí, até 2019, 20, ali? Boa, pré-pandemia, assim, pô, de lançamento massa que a gente fez. Ou de momentos importantes, né, gente? Momentos importantes. Não, mas acho que, acho que é legal, assim, falar de produto, acho que o offline foi o grande marco, né, que a gente fez quando botou o offline, o offline começou de fato a crescer. Acho que nosso primeiro módulo de BI foi um mega diferencial, assim, no evento de colocar um módulo de BI, de dar informação para o cara, dele conseguir saber toda a informação dele numa página, de forma simples, que dá insights para ele. 2020 veio a pandemia, então a gente começou a investir muito em pagamento sem contato, né, então pagamento via QR Code, pagamento via aplicativo, então a gente investiu muito nisso durante a pandemia. Só que, mano, como que foi, já abre então essa thread aí? Cara. Estava lá, empresa crescendo, offline no ar. Deja vu, né? Estava no auge da minha carreira profissional. Do nada. Estava no auge da minha carreira profissional, março de 2020, a gente fatura um milhão de reais no mês. Falei, caramba, a gente é muito pica, brother, a gente é muito pica, faturando um milhão, feliz aço, sozinho crescendo, produto bom. A gente estava para fechar uma rodada de captação muito top, então no auge da minha carreira profissional, estou muito feliz, muito feliz com a Ziga, que está massa. E aí, vem o tal de coronavírus. Você ainda estava na Bahia, ou você já tinha mudado para cá? Eu mudei para cá em 2017, com 3, 4 meses de Ziga, eu já vim para cá. Já fez sentido vir para cá, mas qual que foi o move, assim, de você estar aqui, veio mais gente para cá também, ou ficou meio... Eu fui o único que vim, mas o Carlos já morava aqui, o Ian já morava aqui, então, na verdade, eles já moravam, eu vim para quando a gente começou a montar o escritório daqui, porque a gente sabia que o mercado de São Paulo, durante o ano especificamente, ele é... não tem tanta sazonalidade, ele é bom durante o ano todo, e ele é um mercado muito maior do que o mercado da Bahia, então a gente sabia que fazia muito sentido vir para cá desde o começo. E aí, enfim, aí voltando, eu estava lá no auge da minha carreira profissional, a gente cobra um take rate, a gente cobra um percentual do faturamento, então a gente cobra lá, sei lá, 1%, 2%, 3% do faturamento do nosso cliente, e aí, aí eu descobri da maneira mais dura que um percentual de zero continua sendo zero, no mês seguinte a gente faturou zero. Caraca, zero, zero mesmo. Zero mesmo, não foi, ah, não vai ver, foi 5 mil, não foi 10 mil, não foi 5%, não foi 2, zero, zero. Cara, quem entende um pouco de business sabe, que é uma empresa que fatura 1 milhão, sei lá, tiver zero de receita no mês seguinte, os custos, eles não viram zero também. Então, cara, foi um caos assim pra gente, um caos. Eu lembro que eu chorei a semana inteira, a gente teve um dia que o, o CEO, que é o Nerop, fez um call com todo mundo junto comigo, a gente falou, a gente demitiu 50 pessoas em um dia, né, a empresa tinha menos de 80 pessoas na época. Cara, chorei a semana inteira, semana inteira, chorei. Só que, é, a pandemia também foi o que fez a gente virar quem a gente é, a gente navegou muito bem a pandemia, a gente soube operacionalizar muito bem nesse tempo de crise. Então, durante a pandemia, a gente conseguiu dinheiro com sócios pra investir em produto, a gente manteve um time forte de produto, evoluindo, e aí a gente se manteve muito próximo dos nossos clientes, foi muito parceiro dos nossos clientes, a gente não perde clientes durante a pandemia, a não ser os que que viraram, né, então a gente não perdeu cliente, a gente investiu em produto, a gente capta um Series A durante a pandemia. Um cara sensacional, o Felipe Afonso e a Noa, da Cloud9, apostam na gente, veem o negócio, conhecem a gente, e a gente consegue captar esse Series A durante a pandemia. E aí a gente funde com o nosso maior concorrente, que era a NetPDV na época, a gente era a ZigPay, a NetPDV, e aí a gente funde, já uma coisa que a gente estava conversando pré-pandemia, e aí fez muito sentido com o Direito da Capitação fazer essa fusão. E aí a gente tem, voltando, né, os dois melhores produtos do mercado, capitalizado, não perdemos nenhum cliente, e todos os meus concorrentes são quebrados. quando a pandemia começa a, e somos as duas maiores empresas, quando a pandemia começa a liberar casa e evento, a gente atropela. São gigantes, né? Gigante. A gente atropela. A gente atropela, atropela. Crescimento de 10 vezes em 5 meses. Então, a Zig foi uma empresa que teve muitos saltos e baixos, né? Tem até uma palestra que eu faço, chamada Resiliência, que conta um pouco da minha história, conta um pouco do meu irmão, conta um pouco como foi com a minha família, conta as coisas como foram na Zig, conta esses casos e outros. E a Zig sempre foi muito altos e baixos. E como a gente soube operacionalizar a crise, acho que como a gente soube operacionalizar nesse momento de baixa, foi o que trouxe a Zig até aqui. Animal, mano. Animal ouvir isso. E, cara, depois se quiser contar um pouco mais da sua conta de familiar, do seu irmão também, acho que são coisas interessantes, que com certeza eu estou curioso para ouvir um pouco mais também, dado que você mencionou também. Mas, cara, e depois da pandemia, gigante, e aí, conta um pouco depois. Foi massa assim, a pandemia, nossa, pandemia é foda, corta essa parada aí. Pode cortar, fala aí. Não, sem falar isso, só bota a cinza, para falar que foi uma merda, para falar essa parada aqui, mas beleza. Foi interessante o pós-pandemia para a gente, porque a gente fundiu. E fusão de empresa é muito difícil. Quem já passou por fusão de empresa, porque você teve, querendo ou não, você tem ego das pessoas, você tem pessoas que fazem a mesma coisa, você tem processos novos, você tem duas culturas, e juntar duas culturas é muito difícil, cara. E cultura é muito importante para uma startup. E isso durante a pandemia que começou a fusão, né? É, mas fundimos logo depois, quando estava terminando, final de 21. E aí, quando estamos em uma fusão é muito difícil, só que a gente tinha tanta demanda que a gente não tinha tempo de brigar. A gente tinha 80 pessoas, tinha cliente vindo de tudo quanto é lado. Pré-pandemia, as duas empresas tinham 80. Em 2021, as duas empresas juntas estavam com 80 pessoas. Um ano depois, a gente estava com 200. Hoje, a gente tem 550 pessoas dentro da companhia. cara, a gente não teve tempo de discutir. A gente não teve tempo de brigar, de fazer, cara, ó, você é bonito, você vai fazer isso, você é bonito, você vai fazer isso, você é bonito, você vai fazer isso, você toca isso aqui, meu irmão. Baixa a cabeça e trabalha, porque a gente tem que atender os clientes. E aí, foi uma loucura, foi uma loucura, de cliente vindo para todo lado, a gente se matando de trabalhar. Aparecia 2017, 2018 de novo. Todo mundo ferrado, mal de trabalho. E assim, crescendo, 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 crescendo. Aí surge a oportunidade de internacionalizar, a gente começa a testar internacionalização no ano passado, começa a surgir muita oportunidade para a gente, porque a gente navegou tão bem a pandemia, que o pós para a gente foi realmente a onda que levou a gente para frente. Quando você fala que também operacionalizou bem e passou pela pandemia bem, isso tem a ver também com o que você falou bastante de trabalhar em produto, vocês desenvolveram muita coisa pensando no futuro depois que a pandemia acabasse, vocês estavam pensando passando no sistema, desenvolvendo mais features. Queria entender um pouco como que você vê isso. O que a gente fez, a gente sempre foi muito mais forte em evento. Tanto a NetPDV quanto a ZigPay. A ZigPay em eventos pequenos e médios e recorrentes, a NetPDV em eventos mega. O que a gente fez, especialmente na ZigPay, porque a gente já atendia casa também, tinha 60 casas pré-pandemia, 64 casas pré-pandemia. Hoje a gente tem um pouco mais de mil na base. O que a gente fez como ZigPay foi, cara, casa vai voltar antes. Então, vamos melhorar muito nosso produto para casa e vamos se aproximar muito de casa. Porque a gente sabia que ia voltar antes e a gente ia precisar tanto dessa receita quanto a gente sabia que o mercado ia ser mais forte, principalmente no começo pós-pandemia. Então, esse foi o primeiro investimento que a gente fez, muito focado em produto, em deixar nosso produto melhor para casas. Além disso, quando a gente pegou muito cliente, quando a gente pegava muito cliente diferente. E aí, durante a pandemia, não sei se se lembra, tinha que usar os drive-ins para assistir. A gente criou produto para esses caras, porque sabia que esses caras eram os clientes de eventos, que iam voltar operando eventos. Então, a gente tinha que estar perto desses caras também. Então, a gente criou produtos para drive-in. E aí, tudo para se manter próximo desses clientes que iam voltar antes e que iam ser os nossos clientes no futuro. Isso tudo é baseado em produto. Hoje, nosso produto é muito grande. A gente tem hoje, na minha área, meu cargo é CIO na companhia, Information Office. A parte de produto, tecnologia, dados, inovação, fica comigo, segurança. E esse meu time de tecnologia e produto sozinho tem 100 pessoas hoje na companhia. Então, a gente é muito focado no produto. A gente é muito focado em ser o melhor produto, em ter o melhor produto. E a gente deu uma decisão lá atrás de ser all in one, ou seja, de ser ponta a ponta. Então, a gente tem muitas verticais. A gente atende casa, mas dentro de casa a gente atende restaurante, bar e balada, que tem suas diferenças. Dentro de casa, a gente tem autoatendimento, que é a parte de cardápio digital, pedido, reserva, fila de espera, mas tem também o core do PDV, tem também a parte de RP, que é quando você pagar, quando você receber, estoque, DRE, fiscal, tudo isso que a gente faz também. No mundo de eventos, a gente faz o core, faz o pagamento lá, mas a gente faz modo de ambulante. Então, quando você vai no Allianz Parque da vida, quando você vai no Morumbis, todos os ambulantes, estão com o nosso sistema ali, é o nosso sistema próprio ambulante. Aí a gente, dentro de evento também, a gente faz o back ali de pré-carga para o cara fazer, a gente faz ticketing. Então, a gente tem várias microempresas dentro de uma só. Sim. E aí, torna muito complexo a parada, você conseguir fazer isso e manter a produtividade de conseguir entregar qualidade, entregar muito. Então, tecnicamente... É complexo, mas muito completo também, né? Tecnicamente, a Ziga é uma empresa muito estimulante, assim, sabe? É uma empresa com muita coisa para fazer, com muita coisa para desenvolver, com muita complexidade, né? Que o desenvolvedor gosta disso, o produto gosta disso, de entender como as coisas funcionam. Essa complexidade do offline, cara, quando você vai pegar para fazer, é tipo, dá um nó na sua cabeça, véi. Dá um nó na sua cabeça. Com certeza. E é massa, véi. Assim, é bem divertido e a gente está onde está hoje por ter criado o melhor produto. É animal, mano. E cara, e conta um pouco mais sobre esse round também durante a pandemia, porque caramba, tipo, como que vocês convenceram os caras a, tipo, realmente nesse momento tão difícil, né? Tipo, entrarem... Como é que foi isso? Conta um pouco mais desse bastidor. Eles apertaram muita gente, né? Apertaram também, vocês não tinham atenção. Não foi um deal ruim para eles, não. O FF não está reclamando muito hoje, não. A gente tinha uma opção de M&A na época também. Tinha uma empresa grande olhando para a gente para adquirir a gente. Estaria rico hoje. Hoje estou só rico de saúde, graças a Deus. Mas a gente estava olhando essas duas oportunidades, só que o Fefo, tanto a gente... Ele já conhecia a gente de antes, mas, cara, a gente sabia que ia voltar. E aí... Era uma questão só de passar, né? O Vale. Tinha que passar. E sabia que, porra, nosso sonho sempre foi muito grande, né? E o M&A, querendo ou não, você se junta a um outro sonho ali de uma empresa grande, uma empresa maior, que não ia ser exatamente o que a gente queria fazer, né? Sim. E a gente viu na oportunidade do investimento, do round, essa oportunidade de realmente seguir nosso sonho, de fazer uma parada grande, fazer uma parada massa, fazer uma parada que fazia muito sentido. E aí... Foi público o round, mano, no Series A? Series A? Foi um rodado de 40 milhões de reais. Só que desse aí, grande parte foi dívida, né? Entendi. Porque a gente, na pandemia, foi caos. Mas a fusão. E aí a gente juntou, né? Com o Fefo. E, cara, a gente convenceu ele porque ele conhecia a gente de antes, ele viu os números, ele via que era um puta mercado. Ele sabia que ia voltar, a gente sabia que ia voltar. E a gente, bem posicionado como a gente estaria, ele viu esse movimento. Ele viu a nossa capacidade de operacionalizar durante a pandemia. e ele sabia que com o dinheiro dele, lá na frente a gente seria vencedor. Sim. E é o que está acontecendo hoje, assim. Então, foi uma mega aposta dele. Foi, de fato, uma mega aposta, um mega investimento de risco. Você investe em uma empresa de balado e festa durante uma pandemia. Pandemia é loucura. Mas, cara, também foi um negócio que investiu uma valuation muito menor do que a gente teria se fosse quatro meses antes, seis meses antes. E muito... Mas que também ninguém queria fazer. Então, foi um round bem difícil. Esse round nosso de agora também foi muito difícil por causa desse primeiro round. Uma coisa engraçada com a gente, o Cloud9, o fundo, não estava estruturado ainda. E aí, todos os LPs da Cloud9 investiram na física na gente. Então, de repente, a gente era uma empresa com 50 investidores. Que loucura. 50 investidores, não tinha uma hold, que não tinha nada. 50 investidores físicos. E aí, essa rodada, nosso trabalho que deu para pegar todo mundo, juntar, colocar na hold, flipar para queima, fazer todo esse esquema de juntar todo mundo, velho. Nossa, foi uma confusão para fazer organizar esse round. E ainda bem, agora está tudo resolvido. Todo mundo no hold, todo mundo lá fora, tudo organizado, tudo estrutural. E esse round agora também, nosso Série B, foi bem estruturante para isso também. Mano, conta mais então da trajetória para chegar no Series B aí. Como é que foi isso também? Tipo, pós-pandemia, gigante, o que você lembra de algumas coisas bacanas que aconteceram? Eu também queria te perguntar, mano, você conheceu muita gente interessante nesse mundo dos eventos também. Como é que foi para você? Tinha algum evento que você sonhava muito e aí do nada você está lá a Zig operando e você tipo, você falou que estava lá no negócio do Dennis, porra, eu sou fã do Dennis. Você era fã também? Como é que foi isso para você? Cara, já fui muito show, velho. Show e evento. Muito, muito, muito. Fala um. Sei lá, o Lola você estava falando, o Rock in Rio. É, todos os mesmos, Lola, Rock in Rio, The Town, todos os shows no Allianz, Coldplay, Red Hot, é, cara, tudo, tudo, tudo. Não é a parte que dá para reclamar muito não. Tudo bem que você não se diverte tanto no evento que você está trabalhando ali, mas pô, também é muito legal ver, ouvir, ter visto Bruno Mars, é, Verveta Rainha. Verveta, top. todos a gente tocou assim, conheci muita gente, conheci muita gente do mercado, é um mercado muito interessante, é um mercado muito diferente. Nossa missão é fazer o mercado de entretenimento ao vivo prosperar no mundo. O que é a palavra chave disso aí? É prosperar. O mercado de entretenimento ao vivo, ele não é um mercado que ele é visto como mercado de saúde, health tech, mercado financeiro, que é super profissional, super bem estruturado, super bem organizado, processo, indústria. O mercado de entretenimento ao vivo, a galera vê, sempre foi meio escanteado assim, sempre foi um negócio meio bagunçado, meio não muito profissional. e a gente quer ajudar esse mercado a ser visto como mercado profissional, como mercado digitalizado, como mercado com tecnologia, como mercado que prospera, como uma balada que não abre no ano e fecha no outro, uma balada que dura anos e anos e anos. E é isso que a gente quer fazer nesse mercado. Porque a galera que faz eventos, a galera que faz barra, faz balada, são guerreiros, cara. É muito difícil, certo? O evento é que nem avião, bro. Se você não... Tem as seis horas ali, certo? O avião decolou sem gente, não ganha mais dinheiro. O show, se você não vendeu em seis horas, você perdeu, você não ganha mais dinheiro. Então, você tem aquele momento ali para o cara conseguir ganhar o dinheiro dele, às vezes do mês. Então, pô, a gente tem uma participação muito relevante em fazer isso acontecer. E aí, a galera que faz isso, primeiro que são muito criativos, provavelmente de evento, né, que pensam nisso. E, pô, são pessoas também com muita resiliência, com muita garra. Então, foi muito bom conhecer essa galera, assim, crescer junto com eles. Os produtores, né? Os produtores. É, os produtores, galera. O operador de bar, os parceiros de caixa. É um mercado... Nem todo mundo, né? Você olha ali, entregava. Tem faxineiro, segurança, operador de caixa, operador de bar, produtor, galera de som, galera de palco. É um mundo por trás que faz ali. É um mercado que emprega muita gente. É um mercado que... E que traz muita felicidade, né? A pandemia me conectou muito com o propósito da Zig. Porque, sendo 100% transparente, eu queria fazer uma parada grande. Quando eu comecei a Zig, eu vi que tinha uma oportunidade de ser um business gigantesco. E isso que me motivava. Isso que eu queria fazer. Ser uma parada que, pô, sim, eu mudava uma forma de consumo em um mercado. E eu acreditava muito nisso. Após a pandemia, que eu fiquei muito mal. Sou uma pessoa muito sociável, assim. Conheço muita gente. Também ficou muito pior do que eu. Eu vi o quão era importante esse momento de você, pô, se conectar, de você sair, de você estar com seus amigos, de você se divertir. Quanto isso faz falta. Quanto é uma necessidade, às vezes, tão básica quanto, pô, quanto se alimentar, quanto você viver, porque senão você fica doente de verdade. Falta de social. E isso me conectou muito com esse propósito da Zig, sabe? De fazer esse momento acontecer, de fazer as coisas acontecerem. E... E hoje eu sou muito feliz na Zig, né? Tanto pelo que a gente fez, pelo que a gente construiu, muito também pelo nosso propósito, pelo que a gente está construindo e pelo que a gente ainda vai construir, né? A gente tem espaço muito grande ainda. Nós vamos ser a maior empresa do mundo de entretenimento, de tecnologia para entretenimento ao vivo. E... Temos um caminho pela frente. É isso aí, mano. Conta pra gente como fazer o Series B aí, cara. Tipo, qual que é a ideia de vocês para esse round? O que está com... Quais são os projetos? Quais são as coisas que vocês estão pensando na empresa para poder lançar? Como é que está o momento da empresa agora nesse ano? Boa. Acho que tem três focos aqui, né? Nesse round com esse dinheiro. O primeiro é growth. A gente tem um produto bom, tem um produto que os clientes gostam, que a gente ama. A gente precisa crescer isso aí fazendo o que a gente já faz. Então, a gente tem hoje mil casas dentro do nosso mercado que a gente atende hoje, né? Do nosso ICP. Eu tenho 60 mil casas no Brasil. Eu tenho muito espaço para crescer ainda. Muito espaço para crescer fazendo o que eu faço em casa. Evento também tem um espaço grande de crescimento, né? A gente faz 5 mil. São 50 mil eventos, 40 mil eventos que a gente pode fazer ali. Já está bem maior do que casas, né? Do que a gente tem. Então, a gente tem mais parte, mas tem espaço para crescer. Então, o primeiro momento é crescer fazendo o que a gente faz entregando um produto melhor, entregando um melhor serviço, um melhor atendimento e sendo o melhor parceiro de tecnologia para esse mercado. A segunda é ticket, né? A gente comprou uma etiqueteira no final do ano passado e a gente tem várias parceiras de etiqueteira também e a gente quer ser um sistema que consolida essa parte de ticket junto com o consumo também. Então, essa é a nossa segunda avenida de crescimento, né? A gente tem que crescer nossa base de ticketing, começar a vender ingresso e isso vai fazer com que a gente tenha também uma penetração maior dentro do B2C, que a gente quer começar a se relacionar mais com ele. E a terceira avenida de crescimento é internacional. Então, ano passado a gente validou que o nosso produto é um produto internacionalizado, que o cliente lá de fora gosta e agora a gente está investindo em crescer no México, Portugal e Espanha. Cara, isso é animal, né? Trazer uma empresa do Brasil para fora, ver que funciona. A empresa da Bahia, irmão. A empresa da Bahia, lá. A Bahia venceu. Salvador, Bahia, Brasil, irmão. Aquela Bahia lá. E fazer essa empresa ser a maior empresa do mundo de tecnologia pré-evento, velho. Pensa que a... Que melhor do empresa baiana para ser uma empresa de tecnologia pré-evento? É verdade. E aí estamos levando, velho. Estamos levando a marca do Brasil. Estamos sendo uma das maiores do mundo. Estamos tendo impacto na Europa, impacto no México. Já temos, por exemplo, no Panamá. E aí, cara, estamos crescendo e vamos dominar o mundo aí. Levar o Brasil para fora, levar o Bahia para fora, a Bahia é nóis. É isso, é isso, mano. Cara, e esses outros países, assim, tipo, como é que está sendo abrir... Como é que é o desafio de abrir um país novo, assim? Tipo, qual que é a dificuldade maior que vocês estão enfrentando? Enfim, acho que deve ter várias, né? Várias, né? É muito difícil, né? E quem que se envolve nisso? Quem que é os caras... Algum fundador também está nisso? Como é que é? Então, é muito difícil, cara. Internacionalizar é muito, muito foda. Todo mundo sempre falou isso, eu nunca acreditei tanto assim. Eu sempre acho que consegue fazer essa parada, né? Se não achar também, você não consegue. Tem que acreditar que dá. Cara, é difícil, velho. É difícil mesmo. Outra cultura, outro tipo de pessoa, outro tipo de cabeça, outro tipo de modelo de negócio, outro tipo de price que eles estão acostumados. Muda muita coisa. Não só o produto, não é só fazer o produto ter uma língua diferente, aceitar uma moeda diferente, é que você está pronto, cara. Você tem que adaptar muito as questões do produto para lá, para entender aquela cultura daquele lugar. Graças a... Nosso produto hoje, ele é um produto que foi facilmente internacionalizável, então ele foi bem aceito lá fora. Mas a parte cultural muda muito, né? A parte de cobrança, como você se relaciona, como você trata aquilo ali, o que eles valorizam dentro do produto muda muito. mas como a gente fez de uma fusão, essa parte da fusão, ela ajudou muito a gente nisso também, porque a gente começou, em vez de ter quatro sócios fundadores que a gente tinha, a gente passou a ter oito. Então é muita cabeça inteligente junta e a gente teve ali uma pessoa que, pô, tinha mega fit com abrir novas portas, com abrir novos negócios, que é o Bruno Lindoso, um dos melhores comerciais que eu conheço, e ele se mudou para Portugal e ele toca toda a expansão da Europa, toda a expansão do México, ele toca toda a expansão internacional nossa e ele não precisa olhar para o Brasil porque sabe que a gente está cuidando disso aqui um pouco. Que dá para fazer aqui, né? Exato. E aí é massa, você está lá fora, está aprendendo, está vendo, a gente tem uma vantagem também como a gente faz evento, a gente tem uma estratégia, a gente vai abrir um polo novo, um lugar novo, a gente pega o maior evento, faz uma negociação agressiva, porque esse maior evento já vai dar para a gente uma estrutura para começar lá, já vai ser conhecido pelos outros lugares, então um evento já puxa o outro, o produtor gosta, já faz um evento, um evento ali, então a gente já começa para o mercado de eventos e depois a gente está indo para o mundo de casa, então só esse ano que a gente começou a ir para o mundo de casa lá fora também, antes a gente estava fazendo só evento. Muito interessante, cara. Cara, eu ia te perguntar também, a gente está começando a caminhar para o final, eu queria te perguntar como é que está você nessa trajetória, como pessoa, como indivíduo, questão de saúde mental, a gente falou um pouco da pandemia também, falou que teve os altos e baixos, falou que você botou a mão no coração lá naquela situação, quase morreu, tipo, cara, como é que você se vê? Você se vê cansado, animado, você se vê, tipo... Vai para cima, Vai para cima, cara, eu acredito muito no que a gente está fazendo, acredito muito no que a gente tem para fazer, a Zig está em um momento bom, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito do meu solo, gosto muito da galera da Zig, tem muita gente inteligente, muita gente boa de trabalhar, a gente tem um espaço grande para crescer, a gente tem coisa legal para fazer, está em um momento agora que eu estou super motivado, porque a gente tem um produto, está no momento agora que a gente consegue realmente não só matar o leão que está mais mordendo a gente mais perto, que a vida de startup é mesmo, o leão que está mais perto você mata, o resto você vê amanhã, a gente está no momento de, cara, começar a pensar realmente estratégia de produto, como que a gente vai, por onde que a gente vai, começar a fazer coisas que a gente acredita e não só que a gente precisa, então está um momento muito, que me deixa muito feliz, né, a gente trabalhar esse momento na Zig, muito mais estratégico, o momento que a gente consegue sair um pouco da operação e olhar para o futuro, isso é muito bom, esse é um momento muito bom de trabalhar. Sim. Na vida pessoal, assim, como está com a família, como está... Bem, cara, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de sair, acho que é esse gosto aí quando eu ajuto com a Zig, gosto muito de sair, encontro com meus amigos bastante, eu vejo muito minha família, então, eu não passo dois meses sem ir em Salvador, ver meus pais, ver minha mãe, ver meus avós, gosto demais, demais de minha família. meu churrasquinho assim, né, galera, todo mundo deve pedir ingresso e pedir coisa também, acho que todo mundo te conhece e falou assim, opa, não tem um negocinho lá pra gente? Eu tenho um cliente meu que ele bota na foto do WhatsApp dele, não me peça a única coisa que eu tenho pra vender, ingresso. É, mas assim, todo mundo acha, todo mundo acha que eu tenho VIP de todas as paradas, consigo ganhar pra todo mundo, igual a captação, né, saiu a notícia lá da captação, Zig capta 110 milhões, eu tenho certeza absoluta que meus amigos acham que tá no meu bolso, que pingou 110 milhões na minha conta bancária e que eu não tô ajudando eles porque eu sou escroto, mas a gente sabe que não é assim, né, mas, cara, a mãe é muito bom, sábado foi aniversário agora do meu tio, eu tava lá no Rio de Janeiro com eles, pô, tocando violãozinho com eles, me divertindo, eu gosto muito da minha família, eu ensinava super bem, e amigos também, cara, eu tenho um grupo de amigos muito forte, aqui em Salvador, eu fiz intercâmbio, eu tenho amigos de fora também. Animal. Você fez intercâmbio de onde? Na Escócia, em Glasgow. Que interessante. Em Glasgow, diferente, né? Demais. Eu estudei na University of Strathclyde. Esses amigos continuaram, hein? Amigos continuaram, são um dos meus maiores amigos também, os meus maiores amigos que também estão de lá, então eu fiz muitos amigos ao longo dos anos, é o que me ajudou muito a passar a cabeça também, né? A gente precisa, a gente precisa se divertir um pouco, a gente precisa relaxar, acho que é o que a Zig mostra, né? Que esse momento de diversão, esse momento de encontrar a galera, esse momento de relaxar a cabeça, de falar merda, de falar coisa burra mesmo, ou de dar risada de besteira, é muito bom também, e volta pra você ter força total pra trabalhar e se dedicar durante a semana. Então, eu gosto muito dos meus amigos, da minha família, voltar pra lá, Salvador, por sempre tô lá, tem um almanhozinho de mar pra renovar, que a gente não tem aqui em São Paulo, infelizmente, e é isso. Cara, top demais. Eu ia te falar também, teve um momento que você falou sobre o seu irmão, né, mano? Tipo, e eu queria trazer isso, assim, você falou que na sua palestra lá, você fala sobre isso, tipo, você tem algum mensagem sobre esse momento da sua vida, ou alguma coisa, assim, tipo, dá pra gente registrar aqui no GigaCast e tal? Boa, é, com certeza, assim, sem dúvida, é a coisa mais difícil de minha vida, sabe? Até pra falar, pra mim, é um pouco, é o único momento que eu travo, assim, pra falar um pouco, né? Meu irmão, ele ficou doente quando eu tinha 10 anos de idade, ele faleceu aos 11, câncer no cérebro, é, eu era muito próximo dele, muito próximo, minha família toda, sempre foi uma pessoa muito família, né? É, cara, meu irmão, foi a maior dor que eu já passei, né? É uma dor tão grande que me faz esquecer de coisas, tem épocas da minha vida que eu não lembro, ali próximo, não lembro, não lembro nada, 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 tipo, trauma mesmo, sabe? E o que eu posso falar pra qualquer pessoa, assim, pra ajudar, ou pra, ou pra, ou pra, aliviar um pouco, é que o tempo é o melhor amigo de qualquer pessoa, sabe? O tempo, ele não tira nenhuma dor, mas ele coloca uma neblina na frente, ele deixa um pouco mais suave, faz com que você pense com mais carinho sobre os bons momentos, faz com que você não sinta, não doa mais tanto, sempre, sabe? Então você apenas fica com a parte boa, você lembra das partes boas, você tenta levar aquilo como aprendizado, e é uma coisa que obviamente você não consegue fazer no primeiro ano, você não vai conseguir fazer no segundo ano, mas em algum momento você vai entender, né? Você vai aceitar o que aconteceu, e aí no momento que você aceita, você consegue viver com aquilo, e aquilo ali também te ajuda a crescer bastante. e eu espero que ele esteja muito feliz, que ele esteja muito feliz, onde quer que ele esteja, e assim, amo quando eu sonho com ele, amo quando eu sinto que ele está perto de alguma forma, quando eu toco alguma música que ele gostava, quando eu estou em algum momento fazendo alguma coisa que ele curtia, e isso hoje também me dá forças, também me dá, também me capacitou a chegar um pouco aqui onde a gente está, né? Sim. Cara, animal, essa sua colocação, assim, tipo, pô, eu tenho certeza que ele teria muito orgulho do irmão que ele tem também e tal. Eu espero muito que ele esteja feliz comigo. Sim, cara, e essa mensagem que você fala, assim, tipo, de falar sobre isso também, mostra tanto também como o empreendedor também é humano, né, cara? A gente é humano, a gente está aí nas nossas correrias e tal, mas, porra, sei lá, a gente entrevista, entrevista que até que aqui no GigaCast é uma galera legal, mas às vezes a gente conhece uns caras, porra, mó arrogante e tal, tipo assim, que acham que está voando, mano, baixa a bola também, todos nós somos humanos, todos nós temos dificuldades, e, tipo, essas coisas assim, acho que volta muito a gente no nosso lugar, né, lembra da nossa humanidade também. Cada um sabe as dores e as maravilhas de ser quem é, né? Exato. Acho que a dor de ninguém é maior do que a dor do outro, a maravilha de ninguém é maior do que a maravilha do outro, cada um teve sua vida, seu momento, sua história e, pô, acho que essa é uma coisa importante, né, que você vê hoje, pô, fiz bastante coisa, mas trocaria a Zig pelo meu irmão, com certeza, assim, uma com certeza absoluta. Então, pô, cada um sabe, isso aí foi o meu sofrimento, pô, você com certeza tem suas questões, né, ali, pô, nosso parceiro ali, gravando nosso vídeo aqui, tem as questões dele também, então, e todo mundo vai ter essa questão, né, é sobre não julgar, viver, aprender com seus erros, aprender com seus acertos, e seguir. E ter sabedoria pra ir tocando pra frente, né, que o tempo, como você falou, no final do dia, é a grande parada que vai ajudando, e vai passando. Mano, pra gente concluir, pergunta do Gigacast padrão, que a gente sempre faz aqui, o que você considera que é o seu superpoder da visão, a parada que faz você chegar mais longe, tipo, e aí, isso já tem uma mensagem pra galera que tá assistindo a gente, que é empreender, e tal, cara, o que que você considera que é a secret sauce, a parada que te diferenciou, e que você deixa de mensagem pra quem quer empreender, quem quer fazer uma parada legal? Cara, acho que com certeza o meu superpoder é a resiliência, eu acredito que resiliência é o principal, a principal característica de um empreendedor, eu sofri muito na minha vida, passei por muito problema, passei por muita coisa boa também, e eu sempre tentei passar essa, tentando animar as pessoas, tentando ser, porra, vamos, vamos fazer, vamos acreditar, porra, tá ruim, a gente melhora, a gente faz, a gente acontece, então, com certeza, eu sou uma pessoa muito resiliente, e que tento levar isso pra quem tá comigo, levar que as coisas vão acontecer, que vai dar certo, que a gente vai fazer, e a gente foi lá e fez. É animal, mano, cara, eu consigo ver muito isso mesmo, de tudo que você contou aqui pra gente hoje, tô torcendo pra caralho aí, pra você, pra Zig, cara, sensacional, eu já usei, porra, seu cliente também acha sensacional, e vamos pra cima, bro, vai dar tudo certo, vai continuar sendo uma história de muito sucesso aí, do seu cliente. Vai, ainda é zero, cara, quando a gente tiver, porra, no mundo todo aí, todo mundo conhecendo a gente, essa é a maior empresa de tecnologia do mundo, aí deve ter um pouquinho ali, talvez uma festinha em Marte, imagina, porra, conta com a Lombusk pra colonizar aí, mais um episódio do Gigacast aí pra vocês, com o Davizão, abraço, valeu galera. Valeu galera, obrigado.